Vamos ver como funciona aqui o FlexBasis. Então quando entramos em FlexBox nós temos todas as ferramentas mais que necessárias para conseguirmos organizar o layout que nós quisermos. Quando eu falo em organizar o nosso layout nós estamos a falar em cores, estamos a falar em colocar os elementos organizados de uma determinada forma que nos permita que o nosso website seja responsivo. Ele vai ter um aspecto de organização no desktop, vai ter outro aspecto no tablet e outro aspecto num smartphone, por exemplo. Ora, e há aqui muitas informações, nós não vamos explorar todas, uma vez que esta playlist tem como principal objetivo só desbloquear aqui os conceitos principais e eventualmente depois criar as condições, esse é o principal objetivo, criar as condições necessárias para que consigas consultar rapidamente a documentação e fazer as tuas experiências. Então o que acontece aqui é o seguinte, vamos começar aqui pelo FlexBasis. Basicamente são utilidades para controlar o tamanho inicial dos FlexItems. E repara, temos aqui muitos exemplos de como é que isto funciona, bases de 1 de 2, bases de 1 de 3, etc, etc. Mas na prática eu vou-te mostrar como é que tudo isto funciona aqui, até com o exemplo que aqui está embaixo. Isto é, nós teremos que criar um container, um div, que tenha o flex e depois o flex direction. Neste caso pode ser um flex row ou um flex column. Então eu vou colocar aqui, vou deixar ficar o container do vídeo anterior, div, flex e flex row. Então este sistema vai permitir identificar como é que os nossos divs internos, que eu vou colocar aqui só com uma background green, vamos colocar yellow, para já 100, ponto, text e black e com um pathing interno de 5. Ok, se eu agora colocar aqui só uma letra A para termos conteúdo, eu vou replicar isto várias vezes. Aqui eu vou colocar 200, 300 e 400 para termos um aspecto visual distinto. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, eu coloquei flex e flex row, mas como não disse a nenhum destes elementos qual é a sua relação com o flex box, basicamente, o que vai acontecer é isto. Repara, eles ficam aqui todos alinhados e dependentes do conteúdo que eles têm. Por exemplo, se eu colocar aqui mais algumas letras A, vai acontecer, obviamente, é que este vai crescer na largura, uma vez que ficou com mais conteúdo. E nessa perspectiva, o sistema é pacífico. No entanto, na maior parte dos casos, nós não vamos querer organizar os nossos layouts desta forma. Nós vamos querer, por exemplo, que estes 4 elementos que aqui estão, fiquem organizados todos aqui com o mesmo espaçamento. Como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, com o basis, se eu colocar basis 1 de 4, eu estou basicamente a dizer ao sistema que eu quero que este ocupe 1 de 4 espaços possíveis, uma vez que são 4 divs que eu aqui tenho. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui no nosso sistema. Repara, temos então aqui estas 4 áreas, todas organizadas de forma numa stack horizontal, que é um conceito que nos interessa bastante. E mesmo que eu agora vá aqui reduzindo o espaço, ela vai manter sempre este tipo de organização. Ora, repara que aquela informação que eu te disse sobre o facto de serem 4 espaços e então eu colocar ali o basis de 4, não é exatamente correta. Porque se eu agora replicar aqui mais vezes, vamos alterar aqui para 500 e 600, repara que eu mantenho 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4, etc. E no entanto, o sistema vai conseguir agregar-las todas no mesmo espaço aqui. Então qual é a grande diferença? Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Se eu colocar aqui 1 de 2, ok? Então significa que eu quero que esta coluna, este div, ocupe um espaço mais largo do que qualquer um dos outros. Então ele vai criar aqui uma relação em que este div que aqui está vai ocupar um espaço semelhante a estes dois que aqui estão. O que significa, na prática, que se eu agora colocasse aqui, por exemplo, este também ocupar 2, ele vai ocupar estes dois. Os outros vão ficar com um espaço cada vez mais pequeno. Porquê? Porque a relação que eles têm com o outro elemento, neste caso, se eu colocar aqui um basis 1, repara como ele vai ficar ali completamente largado. Então, estas são as experiências que nós podemos fazer. Se eu colocar aqui 1 barra 5, vai ser cada vez menor. 1 barra 6, ele vai colocando menor. E vai se organizando aqui dentro deste espaço, no sentido de definir automaticamente a largura de cada um destes elementos, consoante a fração que eu aqui coloco. Se eu aqui colocar todos com a mesma fração, o que vai acontecer é que eles vão ficar todos com o mesmo tipo de largura. Ok? Se eu, eventualmente, alargar aqui 1, ou neste caso, reduzir todos também para 1 barra 6, eles vão acabar por ficar todos com a mesma largura. O efeito é o mesmo. E tu poderás perguntar, então, mas qual é o interesse de ter 1 barra 2 ou 1 barra 6? É que eu agora posso chegar aqui e dizer que eu quero que tenha este 1 barra 2. Então, repara o que é que vai acontecer. Ele vai assumir um espaço maior e vai fugir do padrão que todos os outros têm. Ok? Então, muita atenção. Obviamente que se eu agora for agregar aqui mais elementos destes, repara que eles vão todos organizar-se no sentido de ir ocupando ali um espaço. Eu vou aqui literalmente exagerar e repara que ele vai organizá-los todos aqui desta forma. Bom, vamos regressar aqui novamente a uma situação mais inicial. Repara que eu aqui, na parte da responsividade, os elementos vão ficando todos sempre com o mesmo espaço na largura. Mas imagina que eu quero que, por exemplo, quando chego aqui ao small, este A inicial, ou, por exemplo, vamos ver aqui o A final, passa a ocupar metade deste espaço. Isto é, ele passa a ter uma dimensão superior a todos os outros. Bom, eu não sei se vou conseguir fazer a metade, mas vamos aqui testar o seguinte. Eu quero colocar aqui um basis e depois quero colocar aqui que, quando ele chega ao small, neste caso vamos colocar aqui, a partir do SM, ele passa a ter um basis de um sexto e aqui embaixo ele passa a ter, neste caso, na sua fase inicial, ele passa a ter um basis de 1 barra 2. Ok? Repara, ele ficou ali mais largo. E repara que, quando ele chega ao small, ele alarga. Ok? E, portanto, é com este tipo de realidades que nós podemos mexer, e muito importante, sempre é importante ressalvar isto, nós estamos aqui a usar classes do Tailwind CSS que são fundamentalmente baseadas nos conceitos de Flexbox. Por isso é que é importante para quem quiser aprender, de facto, a funcionar com o Tailwind CSS, ter conhecimento sólido de CSS. Qual é a grande vantagem? Nós nunca temos que ir aos nossos fecheiros de CSS escrever uma única linha, porque conseguimos, através destes mecanismos, fazer com que o próprio Tailwind faça essa construção por nós.